Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e ó, se liga nessa lista de jogos que tá pra sair esse ano, inclusive um deles já saiu esse ano. Então já vai preparando aí a sua lojinha, quer dizer, a sua carteira pra aproveitar esses títulos aí. Bora lá! O primeiro título dessa lista é o novo jogo do Pokémon que por sinal saiu hoje, no dia 28 do 1, e eu tô falando do Pokémon Legends Arceus. Esse jogo agora conta basicamente com o mundo aberto bem mais do que a gente tinha visto no Pokémon Sword and Shield, e com uma mecânica bem diferenciada do que a gente tá acostumado a ver nos últimos 20 anos, que por sinal já tinha dado aquela enjoada, né? Então fica de olho aí nesse novo Pokémon, já aproveita que ele lançou agora e bora começar a jogar esse jogo. Por sinal a gente vai fazer a live dele hoje, então você tá convidado pra assistir a live dele hoje, hein? Beleza? Vamos pro segundo jogo da lista? O jogo número 2 da nossa lista é o nosso queridíssimo Kirby, que tá chegando com o novo jogo totalmente diferente, repaginado e dessa vez 3D de verdade. Nada daquele Nintendo 64 ali que você tava acostumado a ver, tá? É o Kirby and the Forgotland. Esse jogo vai passar no cenário pós-apocalíptico, tipo época de eleição aqui no país, no nosso queridíssimo Brasil, onde fica tudo uma zona, tudo um cenário pós-apocalíptico. Esse jogo tá chegando em março e conta com um gráfico totalmente repaginado, totalmente diferente, como vocês estão vendo aqui no vídeo de fundo. Então, esse jogo tá aí na lista dos jogos que eu quero jogar e provavelmente muitos de vocês, fãs, também querem jogar e adquirir lá na lojinha. Ou, né? Preparando bolso aí, né? O terceiro jogo da nossa lista é pra quem curte uma bruxaria das ideias, né? Bruxaria dos Largo Gangs. O jogo foi anunciado em 2017, desde então sumiu, não teve mais final de vida e, milagrosamente, no final do ano passado, teve seu anúncio revelado como lançamento para este ano. Sem nenhuma data definida, provavelmente, talvez, no Halloween, porque faz muito sentido, né? Uma bruxa. Bayonetta 3 foi anunciado para este ano, finalmente, para o Nintendo Switch e vai estar chegando para a gente poder usufruir, finalmente, dessa continuação da história. Lembrando que Bayonetta foi lançado inicialmente há muito tempo atrás. O Nintendo Wii U recebeu a continuação do Bayonetta 2 e, desde então, a gente estava no limbo aí com a questão do Bayonetta. Então, vamos nos preparar aí para jogar com aquela nossa bruxinha favorita que vem diretamente do inferno, só que dessa vez ela está um pouquinho mais comportada. Bayonetta 3 chega ainda esse ano, mas, por enquanto, sem data definida. Para o vídeo finalizar ali, esse vídeo não pode esquecer, obviamente, do nosso querido Zelda Breath of the White... Não, peraí, é Breath of the... Não, peraí, é... Breath of the White. A gente não pode esquecer desse queridíssimo jogo aí de sucesso que também está prometido para este ano. A continuação do nosso querido jogo, o sequel of Breath of the White, que ainda está anunciado para este ano. Esperamos que não mude essa data, né? Que ela continue para este ano. E vai ser uma continuação, basicamente, direta do jogo, onde a gente vai ter adições de Dungeons praticamente acima do céu, né? Na história. Ali, não no mapa, pelo que deu para entender. A gente ainda não sabe muito do jogo, não foi divulgado muita coisa, mas eu só sei de uma coisa. Ele já está aqui no coração. Olha que coisa linda esse jogo. Olha o joguinho bom. Então é isso, galera. Esses daqui são os quatro jogos mais esperados do ano para a gente aqui. No caso, o Pokémon já saiu hoje. E os outros jogos, assim que eu estou bem ansioso para estar jogando, eu aposto que vocês também devem estar. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like aí embaixo. Se inscreve no canal se for novo por aqui. E, claro, ativa o sino para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Então é isso, galera. Valeu, falou e até mais.